Eu comprei essa forma de sorvete e eu vou transformar qualquer coisa em sorvete agora. E quando eu digo qualquer coisa, é literalmente qualquer coisa, mas vamos fazer com coisas gostosas, né? Mô, né aí que tá? Eu não sei como que abre isso daqui. Será que pode rasgar? Aqui tá explicando como que usa, só que tá em japonês, então foda! Cada um eu quero que tenha um sabor diferente, então vamos começar com um suquinho. Um su... Ai... Quem não gosta de um suquinho de morango, não é mesmo? Vamos lá. Tudo que eu entendi é só aqui, é uma coisa fácil. É pra criança fazer. Isso aqui é pra criança. Como que encaixa aqui? Bom, eu achei que ia ser fácil, mas agora eu não sei mais o que eu posso fazer. Que droga. Não tem mais nada. Vamos fazer o próximo de Coca-Cola? Não sei como que seria um sorvete de Coca-Cola, mas a gente vai descobrir junto. Não sei se vai ficar uma nojeira isso daqui, se vai ficar bom. Ah lá, olha o gás. Olha o gás. O gás! Sou um pouco mais ousado. Essa daqui vai um pouquinho de álcool pra quem gosta de álcool. No caso, não sou eu. Ô, Phil! Eu também não. Vai experimentar sim. Nossa, tem cabelo. Tem cabelo? Não, não tem nada não. Será que isso aqui deixa vivo? Não repita isso em casa, crianças. Só o do suquinho. Agora, pra encher linguiça, traz um copo de água pra nós aí, Phil. Cadê a água, Phil? Eu ia colocar água, mas não ia ter graça o sorvete de água. Então, vamos fazer com suco de laranja, pode ser? Claro que pode, não vai ter vídeo. Vamos lá? Peraí. Vai delimando tudo. Será que vai dar? Pronto? Se vocês quiserem, eu vou estar vendendo. Agora eu vou pôr no congelador. Coloquei aqui no freezer. E daqui a pouco, eu trago a parte 2, provando esses sorvetes. Eu acho que vai ficar gostoso. Não sei. Mas é isso. Vamos só. Vamos lá. Vamos lá.